Aonde você viu isso, mano? Mas quem vazou? Aonde vazou? No questionário do FreeFuzz, o cara tava falando Raven. Ô Raven, específica, mano. Fala mais sobre. Tá pronto, Mag? Tem que ajudar um pouco mais a gente. Manda aí, manda aí, manda aí. Cê viu a minha Thub de hoje, Luigi? Cê viu? Cê viu a minha Thub de hoje? Oi? Fala comigo. Cê viu a minha Thub de hoje? Não viu, né? Não. Que que foi a Thub de hoje? Ah, cara, você... Pô, mano. Eu dou like na YouTube e vocês não dão like na minha. Deixa o like aí na tua já. Mano, não deu tempo de ver nada. Eu abri a live 10 e meia hoje, atrasado. Eu fui demitido pelo chat. Fala aí, chat. Me demitiram o chat aqui, mano. O chat tá bolado comigo, mano. Vai lá, vai lá olhar a Thub de hoje. Cê é louco, mano. Deixa eu ver a Thub de hoje. Tá hora, mano. Thub do Magno. Onde é o Magno? Os cara tão dando... Os cara tão dando... Os cara tão dando... Nem na praça principal tá... O Magno TV. Ó lá. Deixa eu ver. Bom dia, tropa. Deixa o like no chat. Rapaz, aí ia dar o zero, hein, tropa. Aí ia dar o zero, hein. Aí ia dar o zero, hein. Vem comigo, Zatron. Esse cara é um down zero. Mano, 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 mano. Se liga, se liga, rapaziada. Olha lá do outro lado. Olha lá do outro lado. Ah, que maria. Ali. Isso. Ah. Isso aí, né? Isso aí, né? Aham. Ó. Rapaziada, rapaziada. Olha. Só que aí você me dê sozinho. Só que aí você me dê sozinho na frente. Ligado, irmão. Aí você volta e deixa o bobão sozinho. Que coração, mano. Obrigado mesmo, véi. Valeu, pô. Eu fico sozinho aqui na frente igual um bobão. Mano! 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 Boa, Cauê. Que isso, cara? Mano! Eu fui humilhado. Eu fui humilhado, Castro. Eita! Um tiro, um tiro, mano. Tem 110. 110 nela. Na minha direita aqui, na minha direita. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Pega ele. Pega, toma. Castrão. Uh! Mano, esse Ítalo aí é o bicho doido. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Vou dar F. Que isso, amor. Carai! Tropa! O chat falou que não se faz não, Castro. Foi mal, mano. Que isso, mano. Oi, amor. Tudo bom e a vida? Que isso, mano. Maravilhosa. Nossa, véi. Aí já era. Ó, cês tá ligado no esquema, né? Deixa a última aqui, o põe, que nós ganha. Bora. Peralta, é legal isso. Tá ligado, né? Pois nós vejo com ele. Let's go, let's go, rapaziada. Deixa eu ir aí, chat. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Mandido, Wid. Fica condido, Wid. Fica condido. Mano, tá feio, tá feio, mano. Só não morre, mano. Não morre, Wid. E eu, que não tô com mais monetização mais. Mentira. Mano, ferrou. Eu quero ir com vocês aí. Que isso, cara? Mano, travei, travei. A net caiu. Alô. Oi. Boa, boa, pastor. Oi. Alô. Quem tá me ouvindo aí, digita um, rapaziada. Eu não dá pra digitar um. Tô me escutando, irmão. Eu morri, eu morri. Não, não. Pega o último, pega o último, Wid. Pega o último, Wid. Pega o último, Wid. Deixa eu matar o último. Pega, pega, pega. Tá um tiro, tá um tiro. Caralho. Um hack. O véi, eu laguei, mano. Eu tele transportei a tela do cara e mais um cara. Tem certo? Será? Deu certo? Opa! Ave Maria. Deu certo para ativar? Opa, claro. 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 Cê é louco, papai. Que isso, mano? Mano, tu viu isso, rapaziada? Troca o peitoral. Vou trocar, mano. Tu viu isso? Paganete, mano. Os caras lá é 500 estrelas, irmão. 500 estrelas, irmão. Tá ligado? A parada é o seguinte. O bagulho vai ficar doido agora. Você ligou? O quê? O bagulho vai ficar doido agora, né? Porque você não vai morrer, né? Não, não é que eu não vou morrer. Porque eu tô... Olha lá, toma aí. Porque eu ativei, né? A paradinha. Tadinho dos caras, velho. Derrubou, derrubou, Castrão. Derrubou e vou fazer bandeirão em cima dele. Vai, bandeirão. Carroça de farol aí sem o seu. Mano, tô tomando dano pra caramba. Já apanhou tudo de... Do Egito. Ah não, mano. Tá aí, tá aí, Cauê. Ah não, esse título aqui me humilhou, mano. Oi. Solta. Ah. Na casa verde, Magno. Casa verde, pastor. Me vinga. Vinga a sua ovelha. Não sei que a vingança não é... Não é... Boa, moleque. Eita, Magno. É nóis. Foi o LGzinho. Deixa o like, chat. Não, não, não. Não deixa o like pra... Mano, os cara tem 500 estrelas. É top global esses caras aí, não é, velho? É... A braba sim. A braba, a braba. Esses caras aí é top global, chat. Certeza que esses caras aí é top global. É louco, se o Edson ligar esse... Se o Edson ligar essa parada, esses caras para de jogar. Não sei a live do vídeo. Ah, cara. Uuuuhuuuhuuuuuuuhuuuuuuu. Abaixou seu cpr. Deslike. Com certeza vai dar deslike. Aaaaaaaaauuuu. Meu deus. Ah, bem. Na moral, se eu estiver perdendo e ligar o Venenix aqui, velho, já era, hein? Mas nem precisa, mano. Pegueu, pegueu. Pegueu. Nem precisa, os cara é pedra, pô. Pega, pega, Magno. Magno. O cara é pedra. Quebra, quebra, quebra. Ó lá. Pum... Ahhhh. 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 Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí. Olha lá o Vendenix lá, olha lá o Vendenix lá. Não, mas vamo... Só no peito, só no peito. Meu Deus do céu, meu Deus. Esse aqui é o top global, viu chat? Olha o jogo. Esse aqui é o top global, viu? Tadinho do cara ali, velho. Tadinho do cara ali, mano. Tira o ovo. Rapaz, vocês querem ensinar o padre a rezar missa agora? Esses caras aí, eles é upado com hack, não é possível, irmão. Vai perder essa aqui agora. É não, é não, é não, é muita partida. Manoela não te acertou um tiro, velho. Não, mano, é porque a gameplay nossa é muito boa, tá ligado? Sei lá, mano, não, mas pô, 600 estrelas o cara tem que ter ganhado no jogo inteiro. Vai no LG, deixa o like, chatão. Não, 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 Calê. Você ligou? Não merece a gente, a gente é muito bom, Calê. Não, não tô falando. Nós é muito bom, Calê. Olha aí, vai. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma, agora já era, agora já era. Mas eu não vou matar ninguém não, vou matar ninguém não. Só vou observar só. Só vou observar só, só observar. Passa a calma pelo nós, Ju. Caralho! Não, vou passar a calma não, você joga aí. Você joga aí, não vou passar a calma não. Pô, então não deixa você pegar aqui mais não, irmão. Porque, pô, é menos 1. Confirma pra mim então. Aí, Castrão. Que isso? Muito bom. Ah, o Wydzão se deixou salvar, mano. Pelo amor de Deus. Noiado. Mano, se o Wydzão atirar, os caras vão comprar uma geladeira. Mano, ele tá ajudando os caras, Calê. Ele tá fazendo gelo, ele tá contra nós, Calê. Olha lá, Calê, que falsão, mano. Ele não vai atirar não. Vem cá, seu falsita. Se ele atirar, ele vai comprar uma geladeira. Ele tá em gelo e chocou o canadro no meu pé, mano. Ó, os carpools, né? Ela joga com o Haki, se mata atrás da parede. O cara carrega ela, os carpools. Não, a sorte dela é que ela não caiu com o Haki. Se caísse com o Haki, eu ia matar o Haki, mano. Nós tínhamos uma arma na mão. Eu não podia estar com o Haki no time dela, hein. Mas tá com a arma secreta aqui, mano. Vamos dar moral, velho. Mano, eu tô doido pra pegar o Haki. Dá pronta que nós vamos pegar o Haki hoje. Nós vamos pegar o Haki hoje, mano. Mano, só faltava conta na Blacklist aqui pra nós pegar o cheatadinho aqui, mano. Pra amassar o cheatado na ranqueada aqui, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Dá pronta, Magno. Mas é difícil, sabe o quê? O quê? Matar o quarto depois de ter Haki, tá ligado? Quer ver?